Ouvir atentamente a todos, presidente Taço Gereçado, e agora ouvindo a palavra do ministro Raul Júgmen, eu não tenho a menor dúvida de que esse novo ministério não poderia ser entregue às melhores mãos de que as do ministro Raul Júgmen. Trata-se de um homem que resolveu fazer dessa causa uma verdadeira cruzada em função do combate à violência. E o desafio maior, eu vi isso, o desafio maior é justamente coordenar ações integradas entre as forças da União, entre os estados, como a Polícia Civil e a Polícia Militar. Para viabilizar essa missão, nós temos aí 75% do orçamento destinado ao Ministério da Justiça. Com o Ministério, haverá uma concentração de esforços, haverá uma integração para resolver não apenas os problemas do Rio de Janeiro, mas os problemas que estão presentes nas outras capitais, nos territórios dos outros estados. Na verdade, essas reuniões com os governadores e essa reunião de amanhã com os prefeitos, levam a acreditar, senhor ministro, que vai haver, ao mesmo tempo, uma cobrança aos estados de como eles deverão responder a esse desafio das prefeituras das capitais, mas haverá uma cobrança também de que o problema é nacional. O problema não é só do Rio de Janeiro, o problema é do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco. Infelizmente, a intervenção do Rio de Janeiro desencadeou uma tal expectativa que agora os outros estados estão nos cobrando isso. O ministro Júlio parece que não está gostando, mas é verdade. A verdade, eu sei que V. Exª vai me compreender. No Rio Grande do Norte, Sr. Presidente, nós temos hoje índices de violência impressionantes. Eu trouxe aqui essa estatística, mas eu acho que nós devemos deixá-la de lado nesse momento, porque ela é um quadro aterrador, Sr. Presidente. Eu não preciso, portanto, de utilizar os números. Preciso apenas saber de que a intervenção do Rio de Janeiro, que foi aprovada aqui no Senado pelo voto de 55 dos senadores, que haverá um dia seguinte. Um dia seguinte, para os outros estados que vivem uma situação idêntica. A violência, eu estou ensinando aqui para a de nossa vigária, principalmente essa... Agora, ela se tornou uma verdadeira epidemia, tomando conta de todos os estados. E o governo federal, que se prepare, porque a responsabilidade é muito grande. Mas a confiança na ação do Presidente da República e do Ministro Raul Júlio também é muito grande. Muito obrigado.